Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo extra assim no canal Extra de programação, porque eu não tinha me planejado pra fazer ele agora Que é um vídeo abrindo peças da Fashion Nova Que é uma loja lá dos Estados Unidos, mas que entrega em todo o Brasil E eu espero que vocês gostem Eu resolvi fazer esse vídeo, gente, porque dessa vez Chegou uma sacola, Brasil Mas uma sacola do tamanho da minha casa Então assim, deve ter muita peça aqui dentro Eu que escolhi todas, só que eu fiz o pedido no dia 20 de fevereiro Hoje eu tô gravando dia 14 de março E eu quero liberar esse vídeo o mais rápido possível Então assim, foi menos de um mês pra eu poder esperar E não fui taxada, mesmo sendo esse pacotão aqui, ó Eu não fui taxada E eu quero abrir aqui com vocês porque eu já esqueci o que eu pedi Sendo muito sincera, assim sabe, já jogando assim Já esqueci o que eu pedi E eu quero relembrar com vocês, ver o que vai servir, o que não vai servir E as minhas primeiras impressões E eu espero que vocês gostem Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei Que é pra eu saber e gravar mais vezes, tá bom? Agora bora pro vídeo Eu deixei aqui do lado a minha tela do computador aberta Com o pedido que eu fiz Porque aí tem os links dos produtos Que é pra eu poder saber preço, atualizado, tudo certinho E vou abrir aqui com a minha tesourinha de escola, né Cuidado pra não rasgar as roupas Porque não é minha cara, gente Já se chegar cortando as brusinhas tudo, ó Nossa senhora, veio muita coisa, gente, ó Vamos ver quantas peças, ó Um Dois Ai, já lembrei já Três Quatro Cinco Seis peças, gente Ai, tô louca pra abrir Ai, gente, a primeira peça a pessoa já tá louca, já Ai, como é lindo, gente A primeira peça é esse macacão aqui, gente Ele é de um tecido muito fino, tipo um crepe E eu pedi tudo no tamanho 3X, se eu não me engano Que é o maior tamanho da loja E ele é assim, ele é mais acinturado Eu vou mostrar aí como que ele ficou no corpo Se ficou transparente, se não ficou Vocês vão ver aí agora Mas ele vai até o pé E ele na loja, eu abri aqui pra vocês Ele custa 44,99 dólares E tem do tamanho até o 3X Isso mesmo Tem do Extra Small, né Que é o menor tamanho PP Até o 3X Achei ele bem bonito, já tô doida pra experimentar, gente Vocês já viram aí, mas eu ainda não vi, né Então eu já tô doida A segunda peça é essa saia de couro Eu achei que o couro dela ia ser bem inferior Sendo muito sincera Eu achei que é um couro bom Achei que ia parecer aquelas napas, sabe De tecido de cadeira, sabe Eu achei que ia parecer isso Tecido de sofá Pois é, não parece, gente É bem bonito E ela é no tamanho 3X também E ela custa 34,99 Tá até aqui na etiqueta também, ó Ela tem essa palma Tem um cinto, né, nela Que sai da saia Então dá pra você usar Vocês tão vendo aí como é que ficou no corpo Se serviu, se não serviu Não sei Mas curti, gente Achei bonita Deu um cheirinho de couro Mas é couro fake, tá Maravilhoso, Brasil Tomara que me sirva Gente, olha isso aqui É um macacão E ele é... Ah, tá Ele é de alcinha Assim, fininha Mas ele tem esse ombrinho aqui Que cai Que eu acho muito bonito Ai, gente Tomara que me sirva tudo Vocês já tão vendo tudo antes de mim Porque eu tô gravando E não tô vendo, né Mas, enfim Muito do bonito Ele é acinturado também E ele cai Tipo, como se fosse uma calça pantacura Eu não sei até que ponto ele vai ficar em mim Mas achei ele bem do bonito E ele é 34,99 dólares, gente Muito do bonito também E o tecido é bem fininho Bem gostoso Mas tem forro embaixo A próxima peça é de bolinhas, gente Eu acho que eu lembro Acho que é uma calça Se eu não me engano Ah, o tecido é bem inferior Do que eu tinha pensado Eu tinha pensado Um tecido mais encorpado Mas ela é muito bonita, olha É uma calça Ela é mais ajustada na perna Não é tão... É solta Não é pantacur Mas ela é bonita também, gente Parece ser um pouco transparente Vocês tão vendo aí Melhor do que eu na imagem, né Como é que ficou no corpo Se serviu ou não Também no tamanho 3X E ela custa 24,99 dólares Mas achei bonita, né, gente Dá super pra usar Gostei Próxima peça, né Tinha que ser uma que não é preta, né, gente Pra só qualquer coisa preta, branca Que isso Ai, que linda, gente É uma calça daquelas estilo cargo, sabe Que tá super na moda agora Ela tem esse cinto também Que parece que sai da peça também Ela tem os bolsões Ela é bem assim, sabe Despojada Não sei como é que vai ficar no corpo E embaixo a perna dela faz assim, sabe Dá aquela fofadinha Eu acho bem legal também Ai, curti Ai, tô ansiosa Ai, achei lindo E por último, mas não menos importante Chegou um suéter, gente Ai, deixa eu pegar aqui Que ele tá todo despingolado Pera aí Esse suéter aqui, olha Que ele dá um nó nas costas Eu não sei se vai dar pra vocês verem Aqui, né, na minha mão Mas eu vou colocar imagens aí De como que ficou em mim E eu achei ele bem bonito também Também ele é do tamanho 3X E aqui ele tá sem preço Mas se eu não me engano Ele era uns 30 dólares também Bem bonito Eu vou deixar todos os links De todas as peças listadas lá no blog Que vai tá aqui embaixo No box de informação É só você clicar lá Que vai ter tudo E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clica em gostei aqui embaixo Favorita pra me ajudar na divulgação E se inscreve no canal Ah, e deixa aqui nos comentários Qual que foi sua peça favorita Se você já comprou na Fashion Nova Se tem curiosidade de como comprar Eu vou adorar conversar com você Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau